Web Rádio Verdão A rádio do torcedor palmeirense feita por torcedores palmeirenses Web Rádio Verdão Fim de jogo no Pagindo Com aplausos da torcida o Palmeiras vence Palmeiras 2, Allan Kardec, Valdívia, São Bernardo 0 Vem aí o pós-jogo Fique ligado, até já Quando surge o alfim verde imponente No gramado em que a luta lavada Sabe bem o que vem pela frente Que a dureza do prédio não tarda Do prédio, do palmeiras vantou da partida Transformando a lealdade em patrão Sabe sempre levar de perdida Mas tem uns caras que cantam assim, você já ouviu? Não, tem uns caras que nem cantam Não, tem uns caras que nem sabem Mas não forçam, não forçam Não forçam, não forçam Bom, 9 horas e 22 minutos Horário de Brasília Para você ligado no Brasil e no mundo Via satélite, web, rádio, verdão Via internet, via tudo Porque hoje o celular é uma maravilha, rapaz Verdade, né Zé? Ah, o celular você fala com todo mundo Escuta onde você está É isso que importa Vamos dar uma passada aqui para o nosso Twitter Rapidinho Fernando Constâncio O Marcos Rodrigues O Leonardo Chatrist O Danilo César O Fernando Constâncio De novo A surfistinha A surfista de trem É a Aline Comunica Cláudio Rit O Abirradio Verdão Zé Mistério Que emoção Primeira vez que eu acompanho vocês Avante com a Almeiras Muito obrigado É, tá assim Surfista de trem É, surfista de trem O Zé, o grito de gol Teria que você deixa no ponto É a Bruna Danta Ó, eu vou gravar uma marchinha de carnaval Eu vou sacanear Vou 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 Um dia eu vou me dar gol Ainda bem que eu tenho o que fazer no carnaval É, eu também O André não Vai ficar fazendo marchinha Vou fazer marchinha O Hermeson da Pás Ah, o Hermeson O Hermeson Zé, quanto tá o jogo? Você tá sabendo legal Vem Tá sabendo legal Tá sabendo legal A cooperadora dele é a Tim Nossa senhora Então só chega duas horas depois da mensagem Puta que pariu Pelo que eu sei Michael Leite tá num time lá do México Ah, é verdade Ele foi pro Atlas É verdade, Alex Tomara que ele morra lá no México Não interessa Vamos Bom, vamos ao nosso Resumo da partida Eu tô sentado naquela cadeira Que aquele gordão sentou A cadeira tá quebrada Não, tão todas Eu falei Antes do jogo Eu falei pro Cláudio Falei, pô Tá na hora do Paquim Eu tô com essas cadeiras É, a coisa tampeia mesmo Foi assim Sambando, sabe Molenga É que é carnaval Já tá todo sambando Pois é Bom, resume aí Cláudio Você tem dois minutos Dois minutos Ah, tá tempo de sobra Então, a torcida A torcida saiu contente Hoje saiu Aplaudiu o time No final do jogo E com muita razão Porque o Palmeiras Além da vitória Apresentou um bom futebol Entrou hoje Com um time leve Ah, por uma marcação Uma formação de 4-4-2 Com os dois laterais livres Aí pra correr à vontade E isso foi muito bom hoje Já que o time do São Bernardo Não se encontrou No, no, no Principalmente no meio do campo Então o Palmeiras Soube aproveitar isso Soube jogar muito bem No primeiro tempo Principalmente O Wendel Correu muito pela lateral Apoiou muito o nosso ataque E voltava também Pra apoiar a nossa defesa Ah O Valdívia Primeiro tempo Foi razoável Não tava muito participativo Tava correndo pouco Mas no segundo tempo Entrou Uns 10, 15 minutos Do segundo tempo Entrou com vontade E aí já saiu o primeiro gol A torcida Comemorou Feliz da vida Alan Kardec E no segundo gol Que a torcida comemorou mais ainda Gol do próprio Valdívia E a torcida tem uma paixão Por esse Por esse mago Que é um negócio impressionante Mesmo ele não jogando muito bem Quando ele dá aquelas Aquelas jogadas De mestre dele lá De mago A torcida vai à loucura E o Palmeiras jogou muito bem Tiveram substituições O Mendieta Logo que ele entrou Ele deu uma acelerada também No meio de campo Tava precisando de alguém pra isso Mas depois caiu de produção Mas no geral O Palmeiras foi muito bem Sobernado Hoje não jogou O futebol que tava jogando Talvez até pela pressão Porque tá jogando Contra o Palmeiras Não jogou contra um timinho Que já veio aqui Jogou contra um timinho E ganhou Então jogou contra um time Hoje muito bem posicionado A defesa O ataque O meio de campo O Wesley também ficou devendo bastante hoje Embora estivesse correndo Até querendo assumir a responsabilidade Mas na hora mesmo De dar o passe Fácil Porque ele passe leve Ele não conseguia Ele dava picão na bola A bola era muito rápida Muito forte Mas no todo O jogo foi muito bom 2x0 Poderia ter sido mais Tá bom Tá de bom tamanho Estamos classificados Zé Tá certo Zé Manda um abraço Para os meus primos Eles são todos palmeirenses Carlos, Eduardo, Ronaldo e Thiago Aí abraço Carlos, Eduardo, Ronaldo e Thiago Abraço Abração É o Johnny Conceição É o Johnny É o Johnny É o Johnny Aquela André Nery Bom Fazer o que? Ah O resumo da partida Não, não, não Não, não Não, não Não, não Palhaço Deixa eu acabar de falar Senão corta o seu microfone de novo Olha lá Resumindo bem Rapidamente A derrota fez bem Como disse o Valdívio No outro jogo Foi Provavelmente Deve ter servido De uma lição Legal ali Para vestiário Que o Kleina Deve ter utilizado ali Legal mesmo Ele chegou e falou assim Aí tá vendo Se vocês entrarem Na mesma pegada Que vocês começaram O campeonato Vocês conseguem Ganhar Tem qualidade Para ganhar Desses times aí Pequeno Time pequeno aí Time do interior Time pequeno Lá o 15 de Itaquera Tem condição E a gente pode ver Cara É uma coisa que rolou Lá no No programa do Wendel Ele falou Que é normal Dessa caída Pô O Palmeiras Para você ter uma ideia Cara Ele tem 26 pontos O segundo Tem 17 São quase 10 pontos É muito diferente Então O jogador Tá lá Fala Bicho A gente abriu essa gordura Para os caras Dá para a gente relaxar um pouco Entendeu É natural Que relaxa Nem que Assim O cara pense Não vou dar uma relaxada Não Mas é meio natural Que o cara Não vai na mesma Vibe Que vinha no começo do campeonato E a derrota Fez bem sim Deve ter O Kleina deve ter Utilizado isso No vestiário E falou assim Galera Vai começar a pipocar Agora Na hora que tá chegando Na reta final Eu acho que pra mim Isso resume bem O jogo de hoje O time entrou ligado Marcando legal Uma marcação Atenta Esse centravante Dos caras aí É bom O cara chuta bem no gol O Careca Muito bom O 10 dos caras Também Não é aquele time O Gil O Gil São Bernardo Por incrível que pareça Se você for pegar De todos os outros times Tirando os da capital É um time que tem Uma estrutura legal Lá em São Bernardo A prefeitura ajuda Do ABC é o melhor time Então A prefeitura ajuda Empresários ajudam Os caras tem É o time do Lula Então Aí você estragou o time Aí você estragou o time Mas enfim Eu acho que foi Resumindo Foi isso aí O time entrou ligado Marcando legal Subindo Fazendo tabelas Um esperto com o outro Primeiro gol Foi bem isso aí O Marquinhos Gabriel Viu a descida do Wendel Ali O Wendel veio de trás Cara Naquela velocidade Ele se ligou Que ele ia passar ali Tocou certinho Então Parabéns pro elenco hoje Que continue Nesta mesma pegada Ó A verdade é essa A verdade Se o Palmeiras jogar Como jogou hoje E vinha jogando Não tem pra ninguém Isso aqui não é de verdade Não deixou o adversário Jogar Não deixou o adversário Pensar Jogou sério Jogou pra ganhar Não ficou com frescurinha Isso Básico Entendeu Não ficou com muito Toquinho de lado Lógico Lógico Na hora que estava Ganhando de 2x0 Aí tocou um pouco De lado Porque estava com Com a bola no ataque Presa no ataque E tal E isso daí faz parte do jogo Eu só acho que Precisa um pouquinho Mais de O pessoal que entra No segundo tempo Precisa se ligar um pouco Mais na partida Precisa se integrar O mais rápido possível No momento do jogo Porque Às vezes são 10, 15 minutos Que você entra ali Que você precisa Mudar alguma coisa E você não muda E você pode fazer a diferença Em 10 minutos E às vezes você é colocado Para fazer a diferença Então tem alguns jogadores Que estão sendo colocados No segundo tempo Que não estão conseguindo Fazer a diferença Hoje eu gostei muito Do Vinícius Gostei mesmo Achei que ele Ajudou na marcação Ajudou a puxar Contra-ataque O primeiro gol Saiu do pé dele Gostei muito Da participação Do Marcelo Oliveira Acho que o Marcelo Oliveira Jogou firme Jogou forte Até que eu falo Se o Palmeiras jogar sério Se o Palmeiras Não ficar olhando camisa Se o Palmeiras Jogar do mesmo jeito Contra Cruzeiro Inter São Bernardo São Caetano Ituano Corinthians São Paulo Jogar do mesmo jeito O Palmeiras Tem um futuro Excelente esse ano Porque é um time Muito bom E é um time Que deixou uma base Muito legal Agora se ficar com Muita frescurinha Que nem domingo Aí vai Eu acho que essa Frescurinha veio Desde o jogo Do Corinthians Já estava com Uma frescurada Danada Porque ganhou O clássico Contra a Bambizada E aí achou Que E por que ganhou Do São Paulo Porque neutralizou O São Paulo Porque não deixou O São Paulo Porque jogou Nessa pegada Porque não deixou O Luiz Fabiano Pegar na bola Se você deixar O Luiz Fabiano Pegar na bola Amigão Ele vai fazer gol Porque ele sabe Fazer gol Não vamos ser hipócritos Ele sabe fazer gol Ele fez ontem Era o 15 Mas ele sabe Fazer gol Se você deixar O Ganso Livre Pensando Ele sabe Enfiar uma bola O Palmeiras Jogou Sério Contra o São Paulo Jogou Muito sério Contra o Ituano Jogou Sério Contra o Aldax A bola não entrou Lógico E contra o Corinthians Já começou Uma queda de rendimento Mas eu acho Que hoje A seriedade O comprometimento Voltou O sinal de alerta Foi ligado A gente Conversou com o Endo E ele falou Então eu acho Que se o Palmeiras Continuar nessa pegada Eu não sei Mas eu aposto muito Que o Palmeiras Vai chegar na final De Copa do Brasil De Campeonato Paulista E vai chegar lá Nas cabeças Do Campeonato Brasileiro Porque hoje Hoje eu vi um time Organizado Hoje eu vi um time Bem escalado Organizado E um time firme Bom É isso O jogo foi bom O jogo foi gostoso E outra coisa Não é por nada não Mas se eu fosse Palmeiras Eu ficaria de olho Nesse badi Porque pra elenco Pra elenco É um jogador bom E eu ficaria também De olho Nesse careca Você ficaria de olho No careca Não só de olho Como em rabo de olho E eu gostei Da entrada do Giancarlo No segundo tempo É bom jogador Tem velocidade Fica meio bicho isso Fala a boca Claudio Vai se ferrar Eu acho que esses três Jogadores do São Bernardo Foram os três Assim que Que me chamaram a atenção André Neri Bora Vamos Vamos chegar junto Aí na Arquibancada Arquibancada virtual Tá certo Percy Andrade Vai chegar A campeão brasileiro Não sei Não sei porque Campeonato brasileiro É outra pegada Amigão Não é assim Negócio tão fácil Cruzeiro tá voando Você tá olhando Seu 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 Bahia e Daniel Alves É O O O O Eu gostaria Ah vamos ser realistas Eu gostaria Mas assim Camisa nove É o Kardec Só que ele joga com a quatorze Mas ele é o nove Então hoje Melhor que o Kardec Centroavante jogando no Brasil Na minha opinião Não tem Tem jogadores Que até são melhores Se você colocar Kardec Fred Luiz Fabiano Até Barcos Guerreiro São jogadores É o gordinho É o Walter Se você colocar todos em alto nível Kardec Não vai ser o primeiro Mas também não vai ser o último Vai estar ali Segundo Terceiro lugar Primeiro Tal Não sei o que Vai estar disputando Agora o seguinte Nove mesmo Não vejo hoje Um melhor Um melhor Substituto Que o Kardec Que nem eu falei Esse careca É bom Poderia ser um reserva Poderia ser um bom reserva O Badir Na ausência De repente Do Marquinhos Gabriel Do Valdívia Do Mendieta Do Patrick Vieira Poderia ser um jogador Poderia ser um jogador bom Mas agora Camisa nove Vocês tem ideia De algum camisa nove Eu não tenho Para ser um camisa nove Com o Palmeiras Não tenho Acho que camisa nove O Brasil está muito defasado Você ouvinte Pode perceber Que hoje A maior dificuldade Do Filipão É contratar um camisa nove Tirando o Betinho Que é coisa de outro mundo Eu não sei o que ele viu Naquele Betinho Mas enfim Do que? Eu não quero Tá Eu quero Betinho Eu quero Um cara que está pedindo O careca Está de olho No careca Ele fala assim O Zé Mistério está de olho no careca Careca rachada Eu acho que esse careca é o Raul Bianchi Não, não fala assim Deixa eu mandar um aqui Na arquibancada Você mandou o arroba Lois É, o Lois Lá de New Jersey É, porque é para você ver Você não sabe Ele está no carro Não, é outra coisa Ele mandou a imagem É outro mundo Almeiras vezes São Bernardo Artista Brazilian Soccer Album Web Rádio Verdão Deixa eu ver aqui a conversa Caraca velho Olha o painel do carro do cara É, é outro mundo Palmeiras e São Bernardo Brasília É outro mundo Ele está pegando um iPhone dele Deve ter Bluetooth Bluetooth Olha, eu vou falar uma coisa Modéstia à parte A nossa transmissão É uma coisa assim De outro país Ninguém faz melhor que a gente André, nós somos bons mesmo Fala de verdade E eu sou bom Nós somos bons mesmo Eu sou Não falo furunco Não falo o quê? Não falo furunco E cola a bombra Bobrão 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 Olha o cara Rapaz, essa foto é sensacional André Gocou essa foto Ah, já gocou Eu estou seguindo ele agora Ui Já sim Você não pode ver um painel de carro Você é uma bichona Eu não tenho carro Eu ando de ônibus Eu não tenho carro Eu não tenho uns Honda da vida E aí? E aí? E aí? Eu sou humilde Eu sou humilde Eu também sou Mas eu estou vendendo meu Honda Eu tenho que fazer correria André Nery Do ele de óleo Então é isso Camisa nova Eu não faço a menor ideia Nem a seleção brasileira tem caminho Eu ficaria com o Kardec mesmo Ainda bem que ele não foi fazer Esse amistoso de bosta aí Que vai ser um amistoso de merda Da seleção brasileira Diga-se de passagem E é melhor ele ter ficado aí Porque é importante ele jogar contra a portuguesa Tem mais gente aí, Claudio Rit? Tem algum namorado em seu aí por aí? Não, tem uns aqui falando de você Os caras só falam de mim Os caras me amam também O Alex Azevedo O Fernando Castro Ele tá falando que você é muito mais gay do que eles pensavam É, o pai deles também Vai na gaveta No criado do mundo de seu pai O Lu Barone Você vai ver o que você vai achar lá Que isso É, Lu Barone é outro também Sua mãe vira de caminhão sem caminhão Para Na mãe não Que é vermelho Vamos lá Vamos lá É, vamos lá Nota dos jogadores Tá certo Olha só, Luiz Eduardo falou uma coisa certa A única camisa nova que eu vi decente dos últimos tempos Foi o Ronaldo Fenômeno É verdade Depois não teve mais nenhum Pra mim, Fred, é uma enganação Vamos dar as notinhas aqui, né Péssimo Regular Bom Ótimo Começando pelo ótimo Fernando Pras Que na minha opinião É um baita goleiro Que se fosse mais novo Eu levaria pra seleção Só pra seleção, Zé Pra seleção eu levaria tranquilo Muito bom Muito bom não existe É ótimo 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 Wendel Muito bom Ótimo Eu achei ótimo Não, achei ótimo não Achei bom Wendel hoje foi bom Ele não foi ótimo Ele só não foi ótimo Porque ele deveria ter chutado aquela bola É, deveria ter chutado aquela bola Põe, às vezes você precisa ser um pouco fominha, fih Chuta no gol É, aí eu falei pra ele lá na terça-feira, né Porque tava fazendo falta Mas vou te falar Seria a terceira assistência do cara Esses caras também não sabem aproveitar a bola, hein Não sabem, é verdade Você viu, ó O cara Mas você viu Foi no fundo e cruzou pra trás Tava fazendo falta essa participação do Wendel Três jogos praticamente que ele não Tava preso É, ele ficava travado no meio do campo Por orientação também Foi isso aí no programa, véi Aí foi no programa A gente desceu o sarrafo lá Falou, pô André Nery Você falou, eu não gostaria de falar É O jogador quando vai no nosso programa Dá a maior sorte Ele dá sorte e atua bem É isso Não, 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 não Para, para, para Não fala mais Para, para, para Para, para, para Para, para, para Quando vai naquele programa Para, 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 para Que não vai mais também Graças a Deus Ah, é Não tem ideia de sopão Lúcio braço Lúcio braço Lúcio braço Lúcio braço O próximo aí Quem que é O próximo é Lúcio que Que deu chapéu em todo mundo Bota o chapéu em nós aqui também Muito bom Não existe muito bom É ótimo, animal Ótimo Você não aprendeu ainda Marcelo Oliveira Jogando fino da bola Juninho que não é Pampers É Pampão É da Mônica É Da Mônica Turma da Mônica Egurem O Caneludo é Egurem Regular Regular Mas também vou te falar uma coisa Não perde uma viagem Não, não perde uma viagem Wesley Regular Regular Marquinhos Bom Bom Gostei dele Bom Valdívia Dormiu no primeiro tempo Acordei no segundo Bom 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 Vinícius Gostasferro No regular Bom Bom Hoje foi Bom Ele participou Cara, ele acordou dos dois Bom Ótimo É isso que a gente precisa Tá bom Tá bom Então tá bom Tá bem Vai Beleza Lan Na verdade Isso é bom com o Will Ótimo Ele tem É bom Ele tem jogado Desde o começo do campeonato Numa função que ele não Realmente não tava muito acostumado Porque ele tá voltando Pra ajudar a marcação Ele não tem ficado Sozinho lá na frente E tem ajudado muito A marcação O meio de campo Então pra ele é ótimo Você joga até da lateral Ajudando a lateral Impressionante Tá um sono da porra ainda Tô Tô com sono e com fome Eu acho que o Gilson Kleiner Testou uma formação Não deu certo Ele falou Lan Kardec Volta lá Volta pro quadrado lá Zé Zé uma boa noite aí pra vocês Vocês são demais Fica com Deus Fala verdade E estamos juntos Contra a portuguesa Valeu Johnny Fala a verdade Aqui no jogo é português Eu vou tá aqui também Você vai fazer o que aqui? Eu vou tá aqui também Vai ser quanto o jogo? É louco Vai ser 6x0 pra português Então não vamos ganhar Meu Deus É Mendieta Que entrou no segundo tempo Bom 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 Puta podia ter feito um golaço Podia Podia mesmo Você viu o Mendieta Os cara a cara Ele fica querendo colocar A bolinha de lado Você viu o chute cruzado Do Valdívia Aprende com o Valdívia É Patrick Vieira Que deu um drible da vaca Aqui com a bunda grande Razoável Regular É porque ele podia Acho que podia O melhor zagueiro do Brasil Tiago Alves Na minha opinião Sem nota Sem nota Tá certo Então aqui Tivemos o ótimo Pra Fernando Pras O ótimo Pra Wendel Também Lúcio Lúcio Fernando Pras E Wendel Foram os 3 Ótimos aqui Da opinião Da Web Rádio Verdão Muito bom Vamos ao nosso Não 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 Nota do juiz Tá certo O senhor Aurelio Martins Que apitou o jogo Acompanhado de Fausto Augusto E Eduardo Marciano Eu vou dar uma nota regular Pelaquele impedimento Que eu não tava Bom Eu achei bom também Bom Vai se ferrar Vai na caminhão Não interessa A caminhão não vai embora Eu saco cheio Não vou deixar você no ponto Eu vou fazer a marchinha Da incisão Vocês vão pirar Da hora Vocês vão pirar Vai ter voz feminina e tudo O beck invoca O feminino e tudo Mas aí nós temos que fazer um Zé Mas vai ter Vamos lá no estúdio Fechando o ponto Você vai ver Marca pra gente gravar lá no estúdio Tá bom Tá bom Então o árbitro saiu com regular E saiu com bom Até que a arbitragem Não influencia no resultado O jogo correu bastante Não ficou dando aquelas paradinhas Bobas lá segurando o jogo Foi bom Foi muito bom E o Valdívia conseguiu o cartão amarelo Até o seu árbitro foi bom Então vai Vamos lá Montando o técnico É o ex-treineiro da Ponte Preta Hoje treinador do Palmeiras GK Bom 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 Ah então E os nossos aplausos vão para Vamos Moça Claudinho Claudinho Meus aplausos vão para ele que esteve terça-feira no Trocando as Bolas E hoje participou e muito do jogo E as nossas vaias vão para Vamos vaiar Vamos vaiar Claudio Ritch Vamos vaiar As 15 para as 10 Não tem ninguém pra vaiar hoje não Eu vou vaiar Vai pra quem? O caneleiro do Egurem Ah não É muito caneludo Ele deu um pico pro Wesley correr atrás da bola Tá bom Eu sei que minha opinião não parece Eu sei que é um cavalo Eu vou fazer pra você Olha pra você Obrigado Ô louco Você se cagou Você se cagou agora Está todo borrado agora Você se cagou Está escorrendo pelas pernas Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Destaque do jogo Tá certo Na opinião da Web Rádio Verdão Destaque do jogo A opinião dele A opinião contudente A opinião que vem da Zona Leste Ele mora lá perto do Itaquerão Claudio Ritch Agora sim O meu destaque é pro Marquinhos Gostei bastante dele Principalmente no primeiro tempo Deu muita agilidade Pro ataque do Palmeiras Marquinhos é o meu destaque de hoje André Nery Kardec Até quando Tá meio desequilibrado Meio torto faz gol É a função do centroavante É tá no lugar certo É, tem que tá na esfera E pôr a bola Então destaque pra ele Meu destaque vai pro Gilson Kleiner Que armou o time agora corretamente Não inventou Cada um jogou na sua Cada um ficou na sua Os laterais jogaram Não só marcaram Então o meu destaque vai pro Gilson Kleiner Gostei dos três destaques Do meu, do seu e do Claudio E do nosso E do nosso Palmeiras Porra, do dia que eu peguei esse cara ali Mano, acho que eu vou trocar cinco minutos de soco com ele Eu tenho uma bronca desse cara Ai, ai, ai Ficou meio bicha isso Não ficou não Não ficou bicha não, rapaz Cala tua boca aí Vai dormir Então vamos lá A classificação E os próximos jogos Tá certo Só depois do carnaval Só depois do carnaval É, depois do carnaval Temos uma lusa Com pizza aqui nas cabines E com flores Da pizzaria Cezanne Com flores Ah, provavelmente é Com muitas flores Muitas flores Ainda mais que a gente tá perto aqui do cemitério É, vamos afundar Ai, vincorou e tudo Ah, nada Os caras não vão afundar não Mas posso falar uma coisa É, vai ser jogo difícil, viu Não, todo jogo com a portuguesa é complicado Ó, desde que eu entrei na UEB Rodverdão E eu narrei Palmeiras e portuguesa O Palmeiras não ganhou um jogo Vai ser o primeiro Ah, então é você, né O problema é Teve um jogo aqui que o Palmeiras tava ganhando Não, teve um que ganhou Tomou 3x0 Não, teve um que ganhou Não, acho que não Eu acho que teve sim Não interessa Vamos lá Classificação do grupo A Penapolense com 18 Também 18 Abambinada É, depois vem Linense com 10 Comercial 8 E Atlético Sorocaba 8 No grupo B Botafogo 19 Ituano 18 É, 15 de Itaquera 17 Osasco 16 E 15 de Piracicaba 11 Tem dois 15 nesse Nesse grupo, é engraçado É, um tamanho pra cartoso É, saiu o gol do Cícero lá na Na fachada Joga muito Santos 1, Bragantino 0 Então o grupo C Por enquanto está 26 pontos O Santos Em primeiro Em segundo É, mano 18 pontos Não consigo ficar Terceiro é o São Bernardo Com 18 Quarto é a Portuguesa Com 14 E o quinto é o Paulista Com 2 Grupo B Só um minuto, André Nesse grupo O primeiro tá com quanto? Primeiro tá com 26 É o Santos E o segundo é a Ponte? É, nós, mano 18 Olha, a Portuguesa tem 14, hein? É, mas aí Olha, o São Bernardo Tá 18 também Tá complicado, mas ainda dá Ainda dá É, mas ainda dá Lógico que dá, mano Dá sempre, mano Apesar que a Ponte Preta Pega o Oeste em Campinas Mas mesmo assim Vai dar Não, mas a Ponte Preta tem jogado bem fora de casa Não, mas é em casa também Ah, Grupo D Um, Palmeiras Um, Palmeiras 26 pontos É o primeiro Seguido de Bragantino 16 pontos 10 pontos 10 10 10 Depois vem Rio Claro 15 Portuguesa 14 É o décimo terceiro Mogi 12 15 de Piracicaba 11 Linense 10 Os rebaixados seriam Comercial 8 Sorocaba 8 Oeste 5 E Paulista Já tá fixo Ali na lanterna Já tá pra próxima Já é Próximo jogo É aqui no Pacaembu Com pizza da pizzaria Cezane É Transmissão lado a lado Ó Oi, Precinha Uma boa matéria Pra vocês vir Viu filmar a gente aqui É Web Rádio Luz E Web Rádio Verdão Lado a lado É, eles têm ciúmes Vem, vem Vem fazer matéria É Tudo em ciúmado Esses caras Homem Na verdade eu fui, Tão Zé Vem Vem que nós vamos trocar soco Eu tô doidinho pra encher Sua cara de porrada E cusparada Se acontecer alguma coisa Comigo A culpa é do André Nery É do André Nery É do André Nery Ele fica coletando Eu aí na rádio E eu sou bom Sabe o que que uma mulher fez? Eu vou falar a verdade É essa Abóbora Abobrão? Se meia de furu Ai meu Deus Ah, então vamos lá Depois pega no dia 9 No domingo O Paulista Em Jundiaí Nossa, é trucidar Né, véi Pois é, provavelmente Ah, talvez esse jogo Vai ser O Zé O Zé O carinha do Palmeiras Mil graus lá Vai fazendo uma zoeira Com a gente Ah, então Provavelmente alguém Deve ir lá Participar conosco Se você quiser participar Com a gente Zé Mistério Arroba Assim, amigo Você nem passa Não levou Não Boris, pega E esse cachorro Ele tem uma estatura bem pequenininha Ele vai direto no seu ovo O pior é que ele já arrancou quase o nariz do meu filho Aí a gente chega pra agora Ah, não trouxe que tudo Olha aí Mexe? Mexe Mexe Vai Bom, então vamos lá Destaque final, né? Dez pras dez Destaque final Dez pras dez Eu tenho destaque legal Tenho destaque legal Fernando Pras Tá muito bom Tá cem por cento Vamos fazer o carnaval na portuguesa Em Jundiaí? Não No site oficial O jogo tá em São José Ah, eles mandaram pro Rio de Janeiro Do Rio Preto São José do Rio Preto Tá bom Valeu pela informação Bom, destaque final Grande abraço Cláudio Ritch Um bom carnaval pra você Não Não se alcoolize muito Porque de bêbado não tem dono Tá? E eu mando bala mesmo É, bom Você não vai estar junto Então você fica light Porque vão mandar bala em você Muito obrigado Zé Um bom carnaval pra você Obrigado, lindo Que você pule bastante Eu vou pular Uh, vou ver a mangueira Uh, uh, uh Tenho certeza disso Entrar e sair Vamos, Salek Cala a boca Vamos, Salek É nóis É nóis, mano Não, quero deixar um abraço aí Mais uma vez Vamos Cala a boca Quem vai fazer piuí Ah, meu Vai ser uma treta Pra ver que é o maquinista, mano Eu deixo Eu sou o primeiro Você vai Vai ser treta Vai ser que você não dois a um Não, vou fazer uma pergunta pra você Se você acertar Sou eu Se você errar É você Tá Qual animal que late? Baleia Acertou Gente, é tudo uma brincadeira Isso, Salek Um abraço pra você Só que eu te desculpa Nós borrifamos você Não, não tem problema não Eu só quero agradecer mais uma vez A massacrante audiência Da Web Rádio Verdão O mundo ouvindo a Web Rádio Verdão E tem palmeirense pra cacete por aí Tá bom? Vem que esse papinho Então já tá na Coreia É, vem que esse papinho Ah, tem 17 bilhões 17 é o caramba, bicho Faz a conta direita Caralho, esses números não batem Eu já falei isso Não, lógico que não Que é o seguinte É... Bom, isso aí eu falo no programa É, você fala É, você fala Eu tô falando cheio da zero Vamos embora também Vamos embora Muitíssimo obrigado A todo mundo que participou Aqui nas nossas mídias sociais Você que tá ouvindo Um beijo especial pro meu amor Midori Amor, eu vou me encher a cara No final de semana Você vai ouvir A japonesa Enchendo a cara de saque Posso dar destaque, Zé? É, eu acho que eu sempre Meu destaque é pela regularidade De Claudio Rit Que todo jogo ele vai na língua É Ah, é, né? Daqui a pouco ele tá 100% Tá certo Obrigado, André Muito obrigado O cara tá invicto, velho Muito obrigado Claudio Rit É isso Um bom carnaval pra todo mundo Muito juízo Se beber não dirige E quando beber, meu amigo Não, se dirige Toma cuidado Toma cuidado Se você tiver uns MCs do seu lado Eu mando bala mesmo Eu mando ficha Eu não sei, seu cavalo Abraço, gente Grande abraço, André Neri Grande abraço, degustador de linguiça Valeu, galera Ligada na Web Rádio Verdão Fiquem todos com Deus Uma ótima semana Um ótimo carnaval É isso aí Vamos se divertir Mas sempre com muita moderação E quinta-feira E quinta-feira Estamos aqui de Ivoarta No Paquembu Às 19h30 Palmeiras e Portuguesa Ao vivaço Pela Web Rádio Verdão .com.br Terça-feira Reprise do programa Do Wendel Programa que teve Presença do jogador Do Palmeiras Terça-feira passada Um grande abraço A todos vocês Seguem todos com Deus Até a próxima Web Rádio Verdão Paulistão 2014 Tchau Chega ao fim Mais uma jornada esportiva Da Web Rádio Verdão Até a próxima Tchau